Paulo, da família Landin, abrindo mais um vídeo pra vocês. Beleza, pessoal? Hoje eu vou entrar no carro aqui e vou mostrar pra vocês a cidade que eu estou morando aqui em New Jersey. Chama Hillside. É uma cidadezinha, como vocês podem ver, um pouquinho mais espaçosa do que Newark. Newark é muito fechadinho, muito apertado. Aqui umas casinhas mais moderninhas, tudo de uma família só essas casinhas, a maioria delas, pessoal. E eu vou dar um giro na cidade pra vocês verem. Tem uma padaria brasileira, eu vou passar lá pra pegar uns pão de queijo, umas coxinhas pra mim. E me acompanha aí, tá? Vou mostrar a lavanderia, um mercadinho brasileiro que tem aqui. Na verdade não é brasileiro, é português, você abre, tá bom? Vamos lá comigo. Bom, galera, essa cidade que eu estou vivendo aqui, Hillside, chama o nome dela, ela é bem pequena, ela está a 10 minutos de Newark, New Jersey, e ela está a 20 a 25 minutos de Nova York, Manhattan. Tá tudo perto aqui. Aqui passa o trem em uma quadra da minha casa, esse trem passa em Newark, passa em Nova York, vai pra Pensilvânia, pra onde vocês quiserem ir. Então o transporte aqui é bem fácil, vamos dizer assim, tá bom? Vamos dar um giro aí. Então vamos lá comigo, galera. Vamos lá comigo, vamos acompanhar. Vamos dar um giro pela cidade aí, beleza? Vamos lá. Essa cidadezinha é uma cidade antiga, porém muito bonita, pessoal, muito bonita. E não se enganem, que é caro viver aqui, tá? Essas casinhas aqui que eu estou mostrando pra vocês, mais ou menos, o aluguel dessas casas gira em torno de 2.500 dólares mensal, de uma família só. Então geralmente quem vem viver pra esse lado de cá é quem tem mais condições, tá bom, pessoal? E Newark geralmente dá um jeitinho, vive embaixo, vive no porão. Aqui não tem esse negócio não, tá? Aqui a cidade proíbe viver no porão, chama basement aqui nos Estados Unidos. Tá bom? Olha que cidade linda, pessoal. Muito bonita aqui, tá vendo? E o que que acontece? Tem muito português. Olha a bandeira de Portugal ali na frente, tá vendo? Muitos portugueses aqui, pessoal, que ficam melhorando de vida, vêm morar pra cá, brasileiro, claro, também, lógico, ali é a bandeira de Portugal. Tá bom? Ó, a cidadezinha é muito bonita. Os americanos se orgulham de ser americano, a bandeira pendurada nas casas. Ó, aqui a rua atrás da minha casa tinha essa... Tava bonita essas árvores com as florzinhas, mas já começou a cair. Ó, considerada uma casa mais nova aqui, que deve ter uns 30 anos que foi construída. Muito bonita essas casinhas, tá vendo? Mas tudo tem driveway que chama pra encostar carro, ó. Tá vendo? É uma cidade antiga, porém, bem mais moderna do que Nurk lá, igual eu falei pra vocês, tá bom? Ó, essa daqui reformadinha, ó. Muito, ó, lá de português. O detalhe, deixa eu mostrar, vou achar até o vídeo pra vocês aqui. Toda casa de português, pessoal, tem santinho, geralmente, Nossa Senhora de Fátima na frente, isso aqui, tá vendo? Geralmente, toda casa de português, muito bem arrumadinha, bem cuidada. Que casinha mais linda do mundo essa daqui, pessoal, olha. Muito bonita, tá vendo? Apesar das casas ter o driveway que chama que é pra encostar o carro na frente da garagem, ou na garagem, muito carro na rua, tá vendo? O que que acontece aqui nos Estados Unidos, pessoal? O carro é barato. E geralmente na família tem, né, 3, 4 na família que dirige, cada um tem seu carro. Então, o que acontece? Mesmo tendo aonde encostar o carro na frente da casa, na garagem, ainda fica muito carro na rua, ó. Olha o detalhe das casinhas aqui, bonito, pessoal. Muito bonitinho as casinhas aqui, tá vendo? É uma cidadezinha que, geralmente, um recém-chegado, que chega batalhando pra conquistar a América, não consegue morar numa cidadezinha dessa, porque os aluguéis, igual eu falei pra vocês, os aluguéis aqui é um pouco caro, tá bom? Mas, geralmente, depois que a pessoa se estabiliza, 2, 3 anos de América, consegue uma situaçãozinha melhor, eles mudam pra uma cidade dessa daqui, tá bom? Olha aí, ó. Olha os detalhes das casinhas, tá bom? Agora eu tô indo pro lado centro ali, vou na padaria brasileira comprar um negócio lá, tá bom? Mostrar o mercado. Aqui só tem uma avenidinha que é mais forte aqui na cidade, eu vou passar nela lá. Mas muito tranquila a cidadezinha pra viver aqui, ó. Tudo de boa, tudo tranquilo pra viver aqui, tá? Só pra vocês entenderem... Olha que carrão aí, moçada, olha. Pra Cadillac. Só pra vocês entenderem, essa daqui é a avenida principal de Hillside, onde eu moro. Ó, aqui essa praca aí é uma padaria brasileira que, na volta, eu vou passar aí. Olha ali, ó. Tem um negócio de vender bebida, Liquor Store, é um negócio de vender bebida e a padaria. Na volta, eu vou passar ali pra vocês verem. Essa daqui é a avenidinha principal da cidadezinha. Pra vocês verem, aquela cidadezinha bem pequena, porém, muito organizada, muito limpa. Tá bom? Então vamos lá comigo. É a avenidinha, ó. Tá vendo? Uns comercinhos, um negócio de pizzaria. Ali na frente tá o mercado Seabras, que eu vou lá pra dar uma mostrada. Onde lava-roupa aqui, geralmente, quem não tem máquina de lavar roupa em casa, vem lavar ali. A maioria das casas tem, né? Olha aí que eu falo que tem muito português. Tá vendo o santinho ali? Geralmente, essas coisas assim, tem muito português morando nessa cidade, pessoal. Tem meu primo, que é brasileiro, casado com uma portuguesa, mora nessa cidade há muitos anos. É uma cidade muito boa de se viver. Aqui tá chegando, aqui tem um Dunk Donuts aqui, ó. Aí virando aqui no Dunk Donuts, tem um tipo um shoppingzinho, sabe? Ó, o mercado, aquele verde ali na frente é um mercado. O mercado, aqui tem, olha ali pra vocês verem, laundry, aquele vermelho. Máquina de lavar roupa, né? Lavanderia, quer dizer. Lavanderia, um salão de beleza. Tem o banco Chase lá na frente. Aqui tem um restaurante vietnês, vietnense, tá vendo? Já lavei roupa aqui, ó. Agora vamos aqui no mercado dar uma olhada pra vocês verem como é que é o mercado que você abre. Esse mercado é um mercado de português, porém, porém tem muitos produtos brasileiros aí dentro. E aí dentro, 99% das pessoas falam português, tá bom? Aí o açougueiro tem picanha pra comprar, porque aqui na América é difícil achar picanha aí. Tem o corte nosso, que chama picanha, né? E outros cortes também, tá bom? Você pode conversar com o açougueiro ali em português, tá bom? Aí as lojinhas que tem. Mas, tipo assim, o que tem de brasileiro mesmo aqui é esse mercado e a padaria lá que eu sei. Então não é assim igual o Nurk que tem umas 20 padarias brasileiras e portuguesas. Portuguesa tem mais 20, tem umas 30. Nurk é muito grande. A concentração de brasileiro num lugar só, entendeu? Aqui não. Aqui já é menos. Que eu sei, aqui só tem uma padaria. A padaria brasileira. Só tem uma padaria. Mercado. Só tem esse mercado aqui que é considerado de brasileiro e de português aí que tem as coisas. Então é uma cidadezinha boa de se viver, porém não tem muito estabelecimento nosso, latino, entendeu? Tipo, dentista. Quem quer que vive aqui e quer um dentista tem que ir lá em Nurk. Cabeleireiro, mecânico de carro, geralmente tudo é lá em Nurk. Só que Nurk tá 10 minutos daqui. Então não é o problema, tá bom? Ó galera, vou dar mais um giro aqui pra vocês verem as casinhas aqui. Que coisa mais linda do mundo as casinhas, ó. Geralmente a maioria é de uma família só. Tá vendo? Tudo tem seu espaço pra pôr o carro. Olha que coisa linda. Essa daqui especialmente é do meu primo, pessoal. Olha. Ele tem uma mercedona lá, ó. Essa casa é do meu primo. Há muitos anos aqui na América. Olha que coisa mais linda a casa dele, pessoal. Tá vendo? Aqui é o seguinte, pessoal. Aqui se você corre atrás, você consegue as coisas. Tá bom? Trabalhando no pesado, no grosso, na construção. Tá? Aqui o trabalho, quanto mais pesado, mais valorizado é. Tá bom? Olha que detalhe. Que coisa linda essa árvore, pessoal. Muito bonita. É uma casa de português, tá vendo? Vem cuidadinho. Ó galera, agora eu vou chegar na padaria de volta. Vocês viram como é pequenininho o centro aqui. Com um dealerzinho de vender carro, tá vendo? A cidadezinha é pequena, porém muito aconchegante de morar aqui, pessoal. Muito gostoso de viver aqui. Tem muito brasileiro e muito português morando aqui também. Só que não se compara a NURC. Que lá praticamente é 100% imigrante. Aqui não. Aqui tem muito americano vivendo aqui. De outros países também. Olha o camarão que tá na padaria. Olha que coisa linda aí, ó. Brasileiro, viu, moçada? É brasileiro. Ó galera, o meu carro aqui. A padaria. Pensa num cheirinho gostoso que tá de pãozinho feito na hora aqui, pessoal. Olha o camarão que tá aí, ó. Camargo de brasileiro. Viu um brasileirinho descendo aí, tá vendo? Eu vou entrar lá dentro pra vocês verem como é que é aí agora. Beleza? Aqui tem um leak store. Leak store aqui é de vender bebidas alcoólicas. Alcoólica, tá? Ó galera. Pastelzinho, coxinha, pibe, bolo, e tudo aí, ó. Aí você, faz favor pra mim, eu vou querer também dois pãozinhos daquela lá, tá? Dois. Faz favor, obrigado. Tudo brasileiro aqui, tá vendo? Conversando em português aí, moçada? Ó, eu peguei pastelzinho de nata que eu amo. Peguei pãozinho de queijo. Um pãozinho normal ali. Galera, as portas do comércio aqui, geralmente fica fechada, mas não é porque tá fechada, é por causa do ar-condicionado, ó. Tá vendo, ó. Quando é frio, fica ligado o ar-quente. Quando é verão, fica ligado o ar-condicionado. Por isso que as portas de comércio aqui, geralmente, são todas fechadas. Ó o meu carro aí. Peguei um cafezinho aqui pra mim, beleza? Agora eu pra casa, tomar um cafezinho, tá de boa. De comércio. Tem esse material de construção aqui também, que é de português, ó. Você pode comprar o que quiser aí de material de construção, tudo fala português aí. Mas no geral aqui, pessoal, não tem muito comércio de brasileiro e português, entendeu? A padaria, aquele mercado e esse material de construção aí que eu vi. Deve ter alguns outros aí, pequenos, poucos. Agora, nada se compara a NURC, pessoal. NURC é muito, muito, muito comércio de português e brasileiro. Tipo assim, um exemplo, tem mais de 20 restaurantes brasileiros. Mais de 20 restaurantes equatorianos, colombianos. Restaurante português, então, nem se fala. Deve ter uns 40. Então, nada se compara a NURC. Só que NURC, como tem uma cidadezinha apertadinha, muita gente, muito antiga. Então, é bom pra recém-chegado. Você pode fazer tudo de a pé. Agora, pra quem já vive um tempo aqui, vai saindo fora de lá. Tá bom? Eu tô chegando na minha casa de volta aqui. Então, pra vocês verem que a cidade aqui não é tão grande. Cidadezinha pequena, porém, muito bem ajeitadinha. Ó, a senhorinha andando com o cachorrinho, tá vendo? Muito, é uma cidadezinha muito boa aqui de se viver, tá bom, pessoal? Eu gosto demais daqui. Porém, a pessoa viver aqui, já tem que ter um carrinho. Que já, pra ir pra outro lugar, tem que ter carro. Mas, é uma cidade muito boa de se viver, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da cidadezinha aí. É uma cidadezinha muito boa pra se viver. Casinha muito, entendeu? Aconchegante, tá? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um joinha. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Fui!